Fala galera, beleza? Hoje a gente tá com esse Mobi, ele tá com o motor bem sujo, motorzinho 4 cilindros, Fire Evo, alguns Mobi saíram com o motor 3 cilindros que é o Firefly e alguns saíram com o motor 4 cilindros igual a esse caso aqui, que é o Fire Evo, tá pessoal? O motorzinho tá bem sujo, a dona dele é uma amiga nossa e ela pediu para fazer uma revisão, nós vamos lavar o motor, certo? Fazer a revisão básica de troca de filtros, nós vamos trocar essa água do arrevestimento, já tá passando da hora, o carro tá com 30 mil km, tá pessoal? Mas é um carro que viaja bastante, a gente pega algumas estradas de chão aí de vez em quando, mas o carrinho tá bem novo, tá bem usado assim, Feito as revisões certinhas, as primeiras revisões foram feitas na concessionária, tá com 29.555, essas aqui são as primeiras notas de revisão, né? Uma foi feita na TK e a outra na oficina mecânica, próxima aqui é a cidade da Samambaia, né? Foi feita basicamente só a troca de óleo, só a troca de óleo mesmo e filtro de ar, filtro de combustível, né? E trocaram o filtro de óleo também, né? Então aqui a primeira revisão, né? Engraçado que a concessionária usou o óleo 5W40, aliás, o 15W40, e a oficina usou um óleo mais fino, usou um 5W30, né? Então, a gente vai usar o 15W40, apesar que o 5W30 é um óleo mais fino, tá pessoal? É um óleo mais fino, porém é um óleo mais caro, né? É um óleo bem mais caro, então a gente vai usar aí o que o concessionária usou, certo? E nós vamos falar pra vocês aí quanto é que a gente vai gastar nessa revisão aí, né? A gente vai passar aí mais ou menos o preço do IPVA. A mesma coisa que a gente fez com o Celta, nós vamos fazer com o mobzinho aí pra você ter uma noção de quanto que gasta, né? Quanto que é a despesa pra manter um carrinho desse, tá pessoal? Mas de antemão é um carrinho barato de se manter, tá? Eu acho que o mais caro vai ser o IPVA, né? Mas eu creio que as peças vão ser mais ou menos em torno do mesmo preço do Celta, né? Então, né? O Celta eu acho que ainda vai ficar um pouco mais em conta, né? Em termos de consumo, esse carro que faz na faixa de mais ou menos 15, 16 também. Há relatos aí que fazem até 17, 18. Né? A gente vai colocar pra vocês aí também na descrição aí mais ou menos a média de consumo. Beleza, pessoal? Então segue o vídeo. Esse aqui é o óleo que a gente vai usar, o 15W40, tá? Então a gente vai trocar o filtro de ar. O filtro de ar tá bem sujo, ó. A gente pode ver aí. Tá bem sujo. O carro é pouco rodado, mas o filtro de ar bem sujo. A gente vai andar em estado de chão, trocar as partilhas de freio. E vamos limpar o arrefecimento, né? A gente vai fazer a diluição. Pra você que quer saber como é que faz a diluição aí do concentrado. Pra poder aplicar no seu carro e fazer a troca desse fluido aí. Eu vou deixar bem aqui em cima, né? O link do vídeo que a gente faz isso. A gente já fez isso no Gol, já fizemos isso no Focus. No Focus que a gente tem aqui no canal. Eu já fiz isso no ponto. Eu vou colocar o vídeo mais completo aí que é o que a gente fez no Focus, tá, pessoal? Que eu explico todos os detalhes, por que de limpar, como que faz, né? Tem mais informações detalhadas, tá, pessoal? Isso aqui é o filtro. De hora que a gente já tirou, tá bem sujo, né? E é isso aí, pessoal. Segue o vídeo. Então, galera. Então tá aqui o motor do MOB. Eu vou colocar na tela aí a relação das peças comparativo com a do Celta, né? Usando os mesmos itens. Apesar que a gente não trocou todos os itens aqui, porque não era necessário. Mas só pra vocês terem uma noção de valor, se fosse trocar os mesmos itens do Celta, fosse fazer aqui no MOB. Então agora a gente vai lavar o motor. A gente vai mostrar o antes e o depois. A gente vai usar o Solopan. O LM. E vamos colocar o link do vídeo aqui em cima. Pra você ver o comparativo que nós já fizemos anteriormente. Beleza, pessoal? Então acompanha aí. A gente vai mostrar pra vocês. O motor tá bem sujo. Mas vai ficar bem legal, limpinho. E eu vou mostrar pra vocês aí o antes e o depois. Vou fazer o antes e o depois pra vocês poderem dar uma olhada aí. Ainda tem alguns pontos que ainda precisa, né? Dar uma limpada, mas... Só pra mostrar pra vocês aí que o produto é muito bom. Tá? Tendo um pouquinho mais de tempo, dá pra fazer alguns cantinhos, alguns detalhes. Né? Aqui a gente precisa entregar o carro. Né? A nossa amiga aqui precisa do carro. Então depois a gente vai fazer uma lavada aí com mais capricho aí. Mas tirou bastante o grosso. Então o motor... Ficou limpinho aí, né, pessoal? Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Se inscrevam no canal. Deixem seu joinha. Compartilhem o vídeo. E até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.